o restaurante do posto bambino tomar café com essa cascatinha aí fica demais né você também pode vir aqui fora tomar café aqui ó cheio de passarinho cantando um jardinzão bonita aqui ó da hora esse restaurante tem umas madona lá no fundo muita coisa chegando os passarinhos cantando aí tô na grécia em atenas esse aqui fica faz parte do salão do restaurante você pode optar ficar lá dentro também você pode vir aqui fora no jardim tem uma fonte ali muito bacana é o posto bambina que era a aquara do ladinho da rodovia e aí gente gostaram tudo muito limpinho muito higiênico banheiro 100% diferenciado todos e é um lugar muito bacana bom dia todos hoje dia 24 de agosto 2014 domingo de manhã o sol lindo maravilhoso